O criminoso entrou na loja que fica em Senador Canedo às 10h15 da manhã do último sábado. As imagens do circuito de segurança mostram quando ele anda pela loja e pega uma espátula. Ele olha para o dono da ferragista que está atendendo outro cliente e aproveita a distração para pegar uma parafusadeira que custa 450 reais. Ele coloca o objeto em outra prateleira e volta para perto do caixa, ainda disfarçando. Ele deixa a espátula em cima do balcão e volta para o canto da loja. Lá, ele esconde o equipamento por dentro da roupa. A parafusadeira estava aqui nessa prateleira junto com vários outros equipamentos elétricos. Inclusive, todos foram tirados daqui, foram guardados, porque o dono tem receio de que novos furtos aconteçam. No lugar, ele colocou esses equipamentos aqui de plástico. O interessante aqui da loja é que o circuito de monitoramento aqui das câmeras de segurança é transmitido aqui, nesse painel. Todo furto foi transmitido, mas o dono estava atendendo outro cliente e nem percebeu a hora que foi furtado. Quando a gente está fazendo um atendimento, sempre eu procuro ficar prestando atenção ali no cliente que eu estou atendendo, mas também no outro que está circulando na loja. E, infelizmente, dessa vez eu não consegui fazer isso. Antes de sair, o bandido disse para o comerciante que pagaria pelos outros produtos que havia colocado em cima do balcão. Disse que ia buscar o celular para fazer um pix. Ele não estava de carro, ele estava de a pé. Daí ele saiu e sumiu e não retornou mais. A vítima só percebeu o furto já à noite, em casa. Eu falei, nossa, parece que eu não vi a parafusadeira lá na prateleira. Daí eu peguei e puxei a câmera, que é bem de frente para essa prateleira que ele roubou a parafusadeira. Daí foi quando eu vi o furto realmente. Depois do crime, o comerciante mandou o vídeo do circuito de segurança em um grupo de aplicativo de conversa de ferragistas da região. E acabou descobrindo que o bandido havia furtado outra ferragista meia hora depois, só que em Goiânia. O estabelecimento também tem câmeras de segurança e elas registraram a ação do criminoso, que foi ainda mais rápida. Com a mesma roupa, mas agora de boné preto, ele pega um rolo de fio de 250 reais e sai da loja. O Kaique conta que ele falou a mesma coisa sobre pagamento. Veio no caixa, somou, falou, não, tranquilo, vou no carro, vou pegar meu celular para vir passar o pix. Na maior cara de pau, sem tampar a cara, sem nada. Agora, o jeito vai ser redobrar a atenção. A gente sabe mais ou menos quem é do setor, quem não é do setor, quem a gente pode confiar, quem a gente não pode confiar, né? Só que agora é atenção redobrada, né? Os lojistas registraram boletins de ocorrência e agora a polícia procura pelo bandido.